Bom, tá aí a Tereza, e a manutenção de hoje vai ser a bateria, né? A Tereza é ano 2013 e 2014, e ela ainda tá com a bateria original, né? Ou seja, uma bateria que vai... tá chegando em quase os seus 8 anos de idade, né? E... a bateria é um Highlander, né? Mas, deixa eu ligar aqui o meu voltímetro. Olha ali, ela tá sempre dando 13, 13.1, mas a gente notou uma coisa, que o farol... deixa eu ligar aqui. O LED fica meio que oscilando. O farol também fica meio que oscilando. Ó, a bateria é normal. A bateria é 2.3, a bateria é 2.4. O pessoal acha que isso aí deve ser problema no retificador. O retificador tá... tá oscilando a energia que tá mandando. Mas, como a bateria é bem antiga, né? Já vai pra quase 8 anos, vamos primeiro trocar a bateria. Se não for ela, a gente testa o retificador, né? Mais fácil trocar uma bateria, que já tá na hora mesmo, né? Por precaução, por prevenção, do que mandar o retificador sem necessidade. O primeiro sempre tira o negativo e depois o positivo. Isso aqui é o mesinjambração, né? Que vai lá pra frente. As caixinhas, voltímetro, essas coisas. E isso aqui, eu prendo aqui, que é pra ajudar a segurar a bateria. Porque certa vez eu caí num buraco e acabou quebrando essa caixa aqui. Vamos tirar o Highlander daqui. Esse é o original. 18 amperes. Caraca, olha a sujeirada que tá aqui dentro. Nossa senhora. É, tá vendo aquela parte branca ali? Foi a parte que eu colei quando eu dei epóxi. Um pouco cipó, sei lá. Tá muito sujo isso aqui. Vamos dar uma limpada. Ó, aquele ali. Aquele ali é o sensor de tombamento da moto. Se a moto tombar, ele que é o responsável por desligar o motor. Vamos dar uma limpada nisso aqui, né? Tem até uns bichos mortos aí. Nossa, isso aí deve estar desde a Argentina, eu acho. Deve estar aí. Bom, tá aqui a Yuasa, a bateria original. Pode ver que ela é de 18.9 amperes. É, praticamente 19 amperes. Modelo YTX20L-BS. Essa é a bateria original da Thunderbird. Vamos ver com quanto que ela tá dando aqui. Oito anos de bateria, hein? Ali, batendo 13.24. É uma Highlander, hein? Mas vamos trocar, né? Há muito tempo vai que deu algum problema entrar nela. Cole placa enquanto eu tô andando. Pode ser que é ela que esteja oscilando o sinal pro resto da moto, né? E a escolhida foi uma Botobat, né? Esse modelo aqui, cadê? MBTX20UHD. É a mesma Botobat usada em várias Halleys, né? Interessante da Botobat é o seguinte, né? Ela vem com alguns extensores, né? Caso não seja do mesmo tamanho. Vamos tirar ela aqui. E ela é de quatro polos, né? Então é o seguinte. No caso aqui, ela veio certinho, ó. Vamos até tampar a outra ponta aqui. Não vamos precisar, né? Tá no mesmo tamanho. Mesmo tamanho e mesma altura. Mas, ó. Positivo desse lado, negativo desse lado. Então, certinho, né? Caso fosse o contrário, tu pega aí. Pá. Aí, negativo, positivo. Uma bateria com quatro polos, né? Tu escolhe que lado ligar. E aqui é o seguinte, né? Outro detalhe dessa compra aqui. Escolhi pela Botobat. Ela tem 310 CCA contra 270 CCA da Iwasa. Ela é de 21A, enquanto a da Iwasa é de 18.9. Então, teoricamente, a bateria pra ser tão boa quanto a Iwasa. Aí, detalhe. R$660,00. R$1.800,00. R$1.250,00. Depende. Então, vamos pra Motobat. Vamos ver quanto é que ela tá dando de cara. 12.88, tá? Tá bom. Não pode dar abaixo de 12.4, 12.3. De abaixo disso, não era. Bom, dica aqui. Vamos parafusar os bornes, né? Vou usar os maiores. E a dica aqui... É isso aí. A dica aqui é o seguinte. O João lá do pavilhão falou que volta e meia as baterias tão voltando. Porque o parafuso afrouxa. Então, a dica é um pouquinho de trava química. Não precisa arrochar tanto, hein? Opa, quebrou. Pera. Pafora. Pera. Pera. Para ligar também Primeiro O positivo 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 O positivo